Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo e Fã Notícias de Filmes do Céreo. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tempo e Fã, Fã de Filmes do Céreo Notícias. Seja bem-vindo ao meu canal. Um filme que eu sou muito fã, o Exterminador do Futuro, Genesis. Sou muito fã desse filme. No elenco desse filme tem o Arnold Schwarzenegger, muito conhecido por filme de ação Arnold Schwarzenegger. E Emily Krakke, conhecido pela série de muito sucesso, Gemini Otromes. Emily Krakke. Exterminador do Futuro, Genesis, é o quinto filme da franquia do Exterminador do Futuro. Tem seis filmes. Exterminador do Futuro é uma franquia muito conhecida mundialmente, muito famosa. Arnold Schwarzenegger tem muitas frases bem conhecidas. As Talabista Beiber, uma frase muito conhecida pelo Arnold Schwarzenegger, As Talabista Beiber. Exterminador do Futuro, Genesis, é um filme de 2015, é um filme de ação, ficção científica. O filme foi lançado no Brasil dia 2 de julho de 2015, no Brasil. Esse filme teve um orçamento de R$ 156 milhões para fazer esse filme, R$ 156 milhões. Ele foi até bem na bilheteria, quase R$ 140 milhões, o filme é recador. Esse filme tem uma crítica num site Rotamatois, num site de crítica, 27%. O nome original do filme em inglês é Exterminador Gênesis, o nome original em inglês do filme. O nome do país de Portugal é Exterminador Impracável Gênesis, é o nome do filme do país de Portugal. Esse tem um elenco muito conhecido pelo Emily Clark e Arnold Schwarzenegger. Se você gostou, curte, tenha fã, fã de filme, será só um fã desse filme da franquia Exterminador do Futuro. Tem seis filmes, até a próxima. Tchau!